A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri lá Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um rio arejo ali, onde areja o vento bom na varanda Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem vazão Terra de heróis, lares de mão Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, calma Frutas em qualquer quintal Corpetos, partos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri lá Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos Dessa canção Tenho verdadeiro amor Para quando você for Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Olá, bom dia, boa tarde, eu sou o Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez no nosso programa Marketing do Ideal ao Real, toda quarta-feira ao meio-dia para discutir questões conceituais do marketing aliadas ao dia-a-dia dos nossos negócios, das nossas empresas. Você já nos conhece, sabe que o nosso programa é participativo e por isso, desde já, a gente disponibiliza um e-mail para suas dúvidas, sugestões, comentários, manda para a gente através do aovivo, arroba tvgeraçãoz.com.br. E o nosso programa também pode ser acompanhado através das nossas redes sociais, no Facebook, Marketing do Ideal ao Real e no Twitter, Ideal ao Real. Final de carnaval, volta ao nosso trabalho, oficialmente início do ano e nada impede que a gente comece então a mentalizar coisas boas para o nosso dia-a-dia. E o Vilarejo, da Marisa Monte, nos inspira sempre a esse tipo de atitude. Eu particularmente adoro essa música pela receita de um mundo ideal que ela nos dá. A Marisa coloca ali as suas vontades, as suas intenções de um dia encontrar o tal Vilarejo capaz de ter uma paixão, boas emoções, boas realizações e de alguma maneira nos dá ali a receita para esse mundo ideal. É uma intenção, é uma vibração e nós devemos, obviamente, incorporar um pouco disso no nosso dia-a-dia, não só pessoal, mas principalmente profissional. E por isso o Vilarejo nos inspira para a pauta do nosso programa de hoje, que traz as receitas em marketing. Do que que se falam as tais receitas em marketing? Toda vez que nós conversamos com empresas ou com empresários interessados em melhorarem as suas atuações em marketing, a gente percebe um desejo muito grande dessas empresas em ter uma receita de bolo. O que que eu deveria fazer para ter sucesso nos meus projetos, para ter felicidade nos meus clientes? E de alguma maneira todo mundo busca as tais receitas, as tais fórmulas capazes de garantir o sucesso em marketing. Obviamente a gente sempre esclarece que o marketing não é uma ciência exata. É diferente da matemática, da física, que são capazes de chegar a um resultado através de fatores bem mensurados. O marketing, ele tem um composto técnico, um composto mais exato, mas obviamente como lida com pessoas, como lida com mercado, como lida com concorrentes, tem uma dificuldade um pouco maior em garantir que você vai atingir aquela meta em 100%. O que não nos impede de ter aí uma lista de ingredientes capazes de propiciarem ou de facilitarem esse atingimento de um bom resultado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tentando atingir esse tal vilarejo ideal para as suas campanhas em marketing e comunicação. Bom, para começar, eu trouxe aqui para vocês alguns itens que podem ser considerados como ingredientes para um bom plano de marketing. O primeiro ingrediente capaz de nos levar a um bom plano de marketing tem a ver com a questão da visão de mercado. Ou seja, o que a conjuntura econômica, social e cultural sinalizam em relação ao mercado. A gente percebe que toda vez que um empresário, que um empreendedor, começa a desenhar o seu negócio, começa a criar ou então propõe melhorias ao seu negócio, essa motivação vem em geral de algo dele, algo desse empreendedor, desse olhar pessoal que esse empreendedor tem e que é capaz de, então, alterar ou criar determinado novo negócio. O que a gente quer sinalizar aqui é que a visão de mercado é fundamental para depurar essa sua visão pessoal. Ou seja, toda vez que você propuser um novo negócio, um produto, um serviço, uma inovação, tenha a sensibilidade de perceber a quanto anda a situação do mercado de maneira mais genérica. Ou seja, a situação econômica desse mercado, se você está falando de um mercado crescente, de um mercado estável, a situação cultural desse mercado, como é que se discute hoje no mercado determinado aspecto do que você quer lançar, comportamentos, enfim, uma análise um pouco mais genérica do mercado, basicamente composta de três fatores. Uma análise econômica, uma análise social e uma análise cultural. Então, o primeiro passo, o primeiro ingrediente para o sucesso de uma campanha em marketing é esta análise da conjuntura de mercado. Além da conjuntura de mercado, nós temos também o análise da concorrência. Quando se fala em mercado, obviamente nós estamos falando do consumidor, da economia, dos concorrentes. Mas um segundo passo nessa análise te leva a uma análise um pouco mais detalhada dos concorrentes. Ou seja, o que tem sido feito no mercado pelas empresas que já atuam no seu segmento. Quando a gente fala de concorrência, é importante que se perceba o que define um concorrente no seu negócio. Quem é o seu concorrente hoje? Existem basicamente duas visões sobre concorrente. Você pode entender como concorrente, alguém que esteja fazendo o mesmo produto ou o mesmo serviço que você já oferece ao mercado. É uma visão mais técnica, é uma visão mais ligada ao produto. E você também pode entender que concorrente é todo aquele que pega, que captura, que assume parte da verba que seria gasta com o teu negócio. Por exemplo, se você tem uma pizzaria, você pode entender que os concorrentes imediatos são as outras pizzarias que oferecem o mesmo produto que você. Se você ampliar um pouco mais esta visão, você pode entender que qualquer restaurante seria um concorrente para a tua pizzaria. Isso também é verdade. E numa visão mais genérica, a gente pode perceber que qualquer outro negócio que seja capaz de desviar a atenção do seu cliente para a sua pizza, também pode ser concorrente. Ou seja, um cinema. Eu posso, a partir do momento em que eu tenho 50 reais na carteira, optar entre comer a pizza ou então optar entre ir ao cinema e depois ir para casa e comer alguma coisa enquanto a gente discute o filme. Por isso, o conceito de concorrência é um conceito muito complexo e deve ocupar boa parte da sua discussão no sentido de você perceber muito bem quem rouba vendas da sua marca. Se são os concorrentes diretos, se são os concorrentes ampliados ou se são os concorrentes genéricos. Preste atenção nisso e tente fazer uma planilha sobre quem são os concorrentes e mais do que ficar falando mal dos concorrentes, também aprender com esses concorrentes o que eles fazem de bacana e o que você também poderia fazer para se destacar. Pontos fortes e pontos fortes e pontos fracos da concorrência são muito necessários para um bom ingrediente capaz de garantir o sucesso do seu plano de marketing. Um terceiro ingrediente sobre o sucesso do seu plano de marketing tem a ver com um olhar sobre o consumidor, ou seja, as necessidades que seu consumidor tem e como, obviamente, você poderia atendê-las. Então, nesse momento da sua análise dos seus ingredientes, chegou a hora de você entender um pouco mais quais são as motivações do teu público-alvo. Ou seja, a gente muitas vezes quando lança um negócio, lança em função de um produto. Ah, vou lançar uma padaria no mercado, vou lançar determinada cerveja. E muitas vezes o nosso foco está ligado ao produto e a gente desconsidera a necessidade do consumidor, o olhar que esse consumidor tem sobre determinado produto e como é que ele lida com esse produto. Analisar as atitudes e os valores do teu consumidor é tão importante que ela deveria ser, a princípio, um dos primeiros ingredientes do seu plano de marketing. Que a gente possa bater um papo com esse público-alvo, conversar, trocar ideias e entender se o teu produto surge espontaneamente nesse bate-papo. Em que circunstâncias esse público-alvo se lembra do teu produto e em que contexto ele coloca esse produto. Para que você tenha, inclusive, argumentos, subsídios para posicionar este produto quando for comunicado. Então, a ideia de sondar as necessidades do consumidor, ela é fundamental. E é importante que a gente esteja aberto às respostas que virão dessa pesquisa. Muitas vezes nós temos uma tendência a lançar o nosso produto numa categoria premium. O que é a categoria premium? É aquela categoria capaz de significar uma inovação, algo inédito, algo diferenciado. E o pai da criança, o empresário, sempre acha que o produto dele tem mil diferenciais. Quando você vai bater um papo com o consumidor, quando você vai conhecê-lo e entender um pouco mais essas motivações, você percebe que muitas vezes esse aspecto relevante para o empresário não significa quase nada para o público-alvo. Por isso, é muito importante que antes de desenhar o teu produto, a tua oferta, você investigue um pouco mais essa motivação do consumidor. Em que situações, em que circunstâncias, esse consumidor lembra de você e se motiva a comprá-lo. Além das sondagens sobre essa necessidade do consumidor, é importante também que a gente investigue um pouco mais o perfil do consumidor. Nesse momento, eu estou diferenciando aqui a questão das necessidades mais ligadas a valores, a motivações e focando um pouco mais no perfil do consumidor. O que eu chamo de perfil do consumidor? Eu chamo basicamente o desenho, a descrição social e econômica deste consumidor. Basicamente, qual é o sexo, qual é o endereço, qual é a escolaridade, qual é a renda, ou seja, uma descrição um pouco mais técnica desse consumidor. No sentido da gente perceber, quanto esse consumidor ganha, esse consumidor gera renda e dessa renda gerada, quanto ele vai dirigir para determinado segmento de compra, ou seja, entendermos um pouco mais esse consumidor do ponto de vista quantitativo. Isso é fundamental para que a gente consiga perceber, inclusive, o potencial desse mercado. Qual é a quantidade de venda esperada deste segmento e, consequentemente, qual deveria ser o seu investimento, o seu retorno sobre esse investimento e o seu consequente lucro dentro deste planejamento. Então, o entendimento quantitativo do consumidor é fundamental, mas o qualitativo também é necessário para que se completem aí as motivações de consumo. Bom, uma vez desenhado esse olhar sobre o potencial de mercado, o olhar em relação à concorrência, um conhecimento um pouco mais profundo do consumidor, a gente já entende que você tenha ingredientes suficientes para se motivar a desenhar determinado produto, determinado empreendimento. É o momento ideal para que você faça um questionamento sobre as suas habilidades enquanto empreendedor. Um bom estudo de mercado nos dá várias possibilidades de empreendimentos e essas possibilidades só vão vingar, só vão se transformar em sucesso se você confrontá-las com as suas habilidades pessoais. Quando se fala de habilidades pessoais, se fala não só da questão técnica, da questão das suas qualidades, do seu conhecimento técnico, como também da questão da verba, da questão dos recursos técnicos disponíveis para este investimento. Mas nessa fase de questionamento das habilidades, nós chegamos no momento ideal para questionar quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, do ponto de vista técnico, e também do ponto de vista de atitude, dos valores, do que a gente chama da alma da empresa. Existem ótimos negócios que não acontecem em determinada empresa porque a empresa não tem esse olhar, não tem essa pegada, não tem esse DNA capaz de fazer aquele negócio acontecer. Então, questionar e ter muito claro sobre os pontos fortes e fracos, não só seus, como também da sua equipe, é algo fundamental para que a gente possa garantir o sucesso do seu negócio. Ok? Bom, uma vez questionado as suas habilidades, nós também devemos questionar sobre os recursos, os recursos técnicos e os recursos financeiros disponíveis para o teu negócio. Ou seja, eu já sei que existe mercado, eu já sei que os concorrentes não atuam nesse segmento, eu já sei que o meu consumidor gosta da minha ideia, eu já sei que eu tenho habilidades, chegou a hora então de saber se eu estou com disponibilidade para os recursos técnicos e financeiros capazes de alavancar esse meu negócio. É um dos ingredientes mais técnicos, mais financeiros, mais ligados a análises solitárias, muito ligado ao departamento financeiro e que vão então motivar um pouco mais o sucesso do teu empreendimento. Bom, a partir do momento em que você tiver esse ok sobre os recursos financeiros, nós chegamos ao desenvolvimento das ofertas. Ou seja, eu já estou apto, seguro para desenhar as características e os benefícios da minha oferta. É o momento em que você tem que não só que lançar o empreendimento do ponto de vista descritivo, mas também traduzir essas características em benefícios. Ou seja, de que maneira eu vou devolver ao mercado tudo o que eu pesquisei na forma de benefícios e como este mercado vai reconhecer esses benefícios a ponto de pagar por eles. Ok? E para finalizar, a questão da disposição. Nada substitui a tua disposição, a tua vontade de fazer acontecer e de querer lançar algo novo, algo capaz de mexer com o mercado. Então a disposição é um ingrediente que não se encontra no mercado, ela se encontra dentro de você. E é através dela que você vai se motivar a investigar todos esses ingredientes, trazê-los para o seu projeto e de alguma maneira garantir o sucesso do teu empreendimento. Ok? Em síntese, pessoal, esses são os ingredientes básicos capazes de nos levar ao vilarejo dos bons negócios e a gente então se coloca à disposição caso você tenha alguma dúvida. Ok? Obrigado pela atenção e até daqui um pouco no nosso segundo bloco. Obrigado pela atenção e até daqui um pouco no nosso próximo bloco.